O castigo do monstro está de volta Eu trouxe ela, que vira-lhe os horrores A base da menina Shen Ela se chama Skin Influencer Se ela abrir a gente faz o vídeo Pra quem gosta não abre, é sério Hum, cheirosa Vem uma embalagenzinha de veludo Eu espero sinceramente que eu tenha comprado a minha cor Porque eu tenho um background maravilhoso de nunca saber comprar a minha cor Achei ela chique, belíssima Me lembra muito a base da KVD Beauty, né? Ai que delícia, ela abre tipo mescal Meu Deus, saiu muito Olha o tanto que saiu em uma passada só Ela não tem cheiro A base mesmo Ela se entua bem Ela não é exatamente igual da KVD E ela não é tão densa Eu não achei ela bastante densa, hein? Parece lugar de fazer Meu amor, você errou feio o tom da base Eu não achei ela uma base de alta cobertura Mas também não é leve, de média alta cobertura Tirando que provavelmente eu errei o tom da minha pele Parabéns mais uma vez Eu achei ela uma base bonita Deixou a pele bonita Achei o acabamento dela bonito E achei que ela rende bastante Isso que eu mais gostei nela Mas comenta aí o que você achou isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.